Porquê é que o preço da luz e das comunicações continua sem baixar? Eu vou dar-te uma resposta que parece que não tem a ver com o assunto. Porquê é que o preço da eletricidade em Portugal é acima do que devia ser? Porquê é que o preço dos combustíveis é acima do que devia ser? O do gás também? Porquê é que as comissões bancárias, os prédios dos empréstimos também? Porquê é que as telecomunicações também? Eu vou dar-te a resposta de uma maneira indireta. Nós temos que ver quem é que beneficia com todo este mercado que está protegido. Não funciona em concorrência. Todas as empresas que praticam estes preços estão conjugadas com o setor financeiro. Acrescentemos também aqui as rendas excessivas pagas nas parcerias rodoviárias. Todas as empresas estão conjugadas com o setor financeiro. No caso da EDP e das empresas operadoras, produtoras e distribuidoras de eletricidade, os preços são acima, todas as estatísticas o dizem. Depois há um mercado chamado mercado spot, que é para português ver, onde é vendido a preço mais baixo, mas aquele preço não se reflete na fatura. E para além de venderem a um preço muito acima, ainda dizem que deveriam vender mais acima e criar um chamado déficit tarifário, que já vai em 3.800 milhões de euros. As próprias empresas do setor já venderam esse crédito aos bancos. São os bancos que vão receber esse dinheiro e nós estamos a pagar-lhes. Nas estradas e nas concessões rodoviárias, a Troika chegou, identificou que havia rendas excessivas. Fomos estudar a estrutura do funcionamento desses mecanismos. No fim da linha está sempre o setor financeiro. Se não for paga às concessionárias, fica em risco pagar ao setor financeiro. A verdadeira história que está por trás disto é que o último beneficiário é o setor financeiro e enquanto o Governo não disser assim, quem manda no país não são meia dúzia de banqueiros e os presidentes das grandes empresas que estão no PC20, na Bolsa, quem manda no país não são eles, isto não muda. E a Troika está a fazer de ingerno em vários mercados. Eu digo isto com toda a clareza e conhecimento que tenho do assunto. Porquê? Porque os membros da Troika, tudo o que eu estou a dizer está no primeiro relatório da Troika tem quase dois anos. Não estou a inventar nada. E é por alguma razão que nós temos dito isto ao longo dos anos e ninguém nos contesta. Porque está lá escrito. A Troika chegou e viu. E a Troika disse o seguinte. Nos mercados de eletricidade e de combustíveis e outros, temos que fazer entrar mais operadores para fazer mais concorrência e baixar os preços. E são uns ingénuos. E o Governo português também é. Por uma razão. Em mercados de 10 milhões de consumidores, quando há poucos operadores, colam-se todos acima e ninguém desce o preço. Deviam fazer exatamente ao contrário. Deviam tabular o preço. E não é preciso inventar muitas fórmulas. Basta olhar para as médias europeias a que estes bens e serviços estão vendidos e dizer assim a todos os operadores. Meus senhores, agora vendem abaixo desta tabela. Se venderem acima, nós proibimos. E isso não viola a lei da concorrência? Esse é o problema. É que com a história da lei da concorrência estamos a prejudicar os consumidores. Isto é de tal forma grave que... Uma lei que supostamente era para defender os consumidores. É de tal forma grave que no mercado da liberalização da eletricidade foi introduzido um mecanismo que é o seguinte. Todos os consumidores até 2015 têm que sair. São obrigados a sair. E para saírem, a ERC combinou com o Governo que vai aumentar o preço de 3 em 3 meses. Agora tiveram um bocadinho de receio, e não vão aumentar no próximo. Mas está a acontecer. E há um senhor que é de uma associação de empresas produtoras de eletricidade que disse publicamente o consumo em Portugal está a cair. Como cai e as empresas fizeram os seus investimentos, têm na mesma que ter o seu retorno. E, portanto, o preço tem que subir. Disse isto publicamente. Ninguém o contestou. E, portanto, tudo isto é uma grande hipocrisia. Alimentada por um setor que se fechou sobre si próprio. A Troika chegou, viu que isto tinha que mudar e ninguém toma a decisão fundamental que é, em lugar de liberalizar, dizer assim temos que tabular e só ventem abaixo. Não têm coragem. Isto só vai ser conseguido se a opinião pública for tão forte que, ao invés de andarmos todos a discutir que o Estado se endividou muito e que agora é preciso mudar de política porque o desemprego está a subir, devemos dizer todos assim. Nós, portugueses, estamos a pagar para um setor ou vários setores que não sentem a crise. Que continuam a cobrar como se não houvesse crise. E o país assiste a isto impávido e sereno. Um Sr. António Borges, um Sr. Economista que nós sabemos que é liberal, a que há dias disse assim, em Castelo Branco, andamos todos a proteger os grandes grupos. Vivem juntinhos com o Estado. E isto já vem desde o tempo de Salazar. Isto está cada vez pior. E agora eu pergunto-me assim, quando nós discutimos e vemos notícias a dizer que o governo tem que ser modelado, aparece sempre a figura do ministro, Alvaro Santos Pereira. Sabes porquê, Bento? Porque ele tem uma equipa que está a tentar cortar isto. E os lobbies de que falámos querem deitá-lo abaixo. Esta é a verdadeira história. Vejam portugueses o que está a acontecer. Com o facto de não se conseguir cortar 250 milhões de euros por ano nas estradas, nas concessões rodoviárias, nas rendas da eletricidade, que foi dito que se ia cortar 1.800 milhões de euros. Não se percebem que se cortou, porque se está a ver que não se conseguiu. E que lobbies são esses, José Gomes? São estes todos, destas empresas todas, que estão enquistadas nestes setores e que cobram muito mais do que deviam. Repara nos combustíveis líquidos. Olha para as estatísticas da própria Autoridade da Concorrência, que diz assim, combustíveis em Portugal são vendidos, sem impostos, retirando a parte dos impostos, são vendidos em Portugal a 3 a 4 cêntimos, acima da média europeia gasolina e gasóleo. São mais de 200 milhões de euros por ano que são retirados à economia para favorecer estas empresas. O governo disse assim, arranjaram uma desculpa que foi dizer que havia aditivos para poderem vender mais caro. Já se percebeu que, tecnicamente, a alternativa não é grande coisa. Ou melhor, tudo o que não tem aditivos também funciona e faz andar os caros. Como não querem vender sem aditivos, nós, governo, vamos potenciar essa rede de low cost. O governo disse isto, anda a dizer isto há um ano. Ninguém consegue fazer nada, porque ninguém deixa instalar este tipo de bombas de abastecimento. E nós, portugueses, andamos todos a discutir que o governo tem que ser remodelado. Quando este modelo é que devia ser todo remodelado. Há muito tempo que andamos a falar nisto aqui. A Troika chegou e viu e agora percebeu que não se consegue. Quem é que manda no país? É o governo. Parece-me que, infelizmente, não é. Nem somos nós todos e devíamos ser.